Ele observou que enquanto a Ucrânia concentrou esforços nessa operação, outras partes da linha de frente ficaram mais vulneráveis. Aliás, como temos visto, nos últimos três meses as forças russas dentro da Ucrânia conseguiram avanços mais rápidos do que em qualquer outro momento desde 2022. E agora com o inverno se aproximando as condições vão mudar de novo. A vegetação já está desaparecendo, dificultando o uso de camuflagem, enquanto os pântanos que estão enlameados agora logo vão congelar, o que vai facilitar o movimento das tropas. O desafio para a Ucrânia será decidir onde concentrar suas tropas e recursos que são limitados. Como o Lee destacou, eles vão precisar escolher onde enviar reforços, porque se eles focarem demais em manter Kursk, outras áreas podem ficar mais expostas. Bom gente, mudando de assunto, vamos falar de um desdobramento da guerra que assusta até mesmo quem está a milhares de quilômetros do fronte. É que parece que a indústria de defesa dos Estados Unidos está literalmente se integrando ao desenvolvimento de tecnologias militares da Ucrânia. Isso porque uma empresa de defesa baseada na Virgínia, a Austerion, estaria prestes a entregar dezenas de milhares de mini computadores Sky Note para Kiev. Esses dispositivos são autopilotos que serão integrados em drones produzidos localmente para aumentar a letalidade desses equipamentos. Resolveram bem? Eu disse autopiloto. Esses microcomputadores, que custam cerca de 300 dólares cada, são projetados para oferecer funções de orientação, direcionamento de alvos e até capacidade de rede. Eles conseguem estabilizar os drones e navegar ao redor de obstáculos até atingir os alvos. E olha, segundo Oleksii Babenko, que é o CEO da startup ucraniana Viridrone, a ideia é que sua empresa produza alguns milhares desses drones com essa nova tecnologia já nesse mês. Agora, essa notícia foi destaque em um artigo do Wall Street Journal que basicamente enalteceu essa parceria entre a produção militar dos Estados Unidos e a da Ucrânia. No texto, gente, eles até sugerem que esses drones poderiam ser a solução que o governo de Zelensky está buscando, já que o apoio de Washington parece estar diminuindo, especialmente no que diz respeito ao fornecimento de armamentos mais caros e convencionais. O que ele destacou também é que esses novos drones podem ser uma resposta ao crescente problema de falta de mão de obra nas tropas ucranianas. Além disso, eles são bem mais baratos do que mísseis ou projetos de artilharia, que como muitos de vocês já sabem, a OTAN não tem conseguido fornecer em quantidade suficiente, principalmente porque a Rússia tem conseguido aumentar sua produção interna de armamentos. Mas como vocês devem imaginar, essa história tem um lado complicado. A Rússia não está parada, eles já desenvolveram sistemas de guerra eletrônica que, segundo o próprio Wall Street Journal, conseguem abafar os sinais entre os drones inimigos e seus operadores em 80 a 90% dos casos. Sem contar que os engenheiros russos já criaram uma nova série de drones de ataques ligados a cabos de fibra ótica, o que os torna praticamente imunes a esses bloqueios eletrônicos. E aí, o que vocês estão achando disso tudo? E aí, o que vocês estão achando disso? E aí, o que vocês estão achando disso? E aí, o que vocês estão achando disso?